E olha, por aqui diante do Atlético Paranaense, o Coritiba conseguiu a vitória no Clássico Atletiba na abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida saiu só na segunda etapa do jogo. Depois da cobrança de falta na área, Márcio subiu, mais que todo mundo de cabeça mandou a bola no canto direito do goleiro Everton. Coritiba 1, Atlético Paranaense 0.